Fala galera, aqui é do canal Nerdofagia, pra você consumir muito conteúdo nerd. Eu sou o Vinagre, e se você gostou do canal, curta os nossos vídeos e comente e compartilhe. Assista as crônicas Dragonlance, com Dragões da Noite de Inverno, a saga dos nove heróis. Se você ainda não assistiu, clique e assiste agora. É só clicar no link da descrição desse vídeo. Caso você não se inscreva nesse instante, eu vou ter que usar outras medidas. Me dá aqui, esse cristal aqui. Isso aí, moleque! Pronto, nem doeu, viu? Vamos assistir esse audiolivro aí. Ah não! Ah! 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 Tchau, tchau! Valeu galera, fui!